Destaque Empresarial. Oferecimento ArcelorMittal. Transformando o amanhã. Olá, começa agora mais uma edição do programa Destaque Empresarial. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. E hoje nós viemos a Casa Cor 2016 celebrar a vida. Acompanhe os melhores momentos. E a Karen veio visitar os ambientes e também a trabalho, né? Exatamente. Precisamos ver coisas bonitas para melhorar o nosso acervo visual e poder colocar isso em prática. O que te chamou mais a atenção nessa edição? Na verdade, quando eu vim a primeira vez, eu vim pensando na questão como estava no hotel em si, né? Meu escritório é em Jardim Camburi, então ele faz parte do meu cotidiano. E eu gostei muito quando eu entrei ali na parte da entrada, né? Que foi feito por Ronaldo Barbosa, onde ele não mexeu na arquitetura, só trabalhou com design. Achei que ficou muito legal. Então eu vim primeiro pela curiosidade. Achou que reproduziu o hotel Canto do Sol, que foi um sinônimo de luxo, de prosperidade daqueles anos? Achei, exatamente. Achei que ele estava bem digno, assim, bem legal. Gostei. Que interessante, Karen, que você traz os clientes até aqui, né? Você é designer. Exatamente. Eu venho com os clientes até para eles terem uma noção do que está pronto, do que está sendo usado, né? Então a gente acaba mostrando para eles papel de parede, piso, né? Bancadas. O que a gente vai acabar trabalhando na casa deles. E eu prefiro, eu gosto, para perguntar para o cliente, você gosta disso? Então aqui a gente consegue saber o gosto do cliente, né? Definir melhor para poder aplicar no projeto dele. Bom, boa continuidade de passeio e um bom trabalho. Obrigada. E aqui a gente achou um ambiente super moderno, contemporâneo, que é o loft, que a Bruna vai explicar para a gente. Bom, sejam bem-vindos. Esse aqui é o loft contemporâneo. Ele foi projetado pelo arquiteto Sérgio Caos, em homenagem a um casal de médicos. No caso aqui a gente tem um personagem de inspiração, que é o doutor Paulo e Carla Lessa. Bom, aqui a gente tem a integração de todos os ambientes, que é o conceito do loft. No caso, a sala de estar, com sala de televisão e cozinha, formando o ambiente principal e o setor social do loft. Por aqui, o setor íntimo, onde o arquiteto faz esse rebaixamento de pé direito, trabalha com uma iluminação mais indireta. Então faz com que o visitante sinta que está em um ambiente separado, apesar de estar todo aberto, né? E apesar de ser super moderno, é super aconchegante. Super aconchegante. Bom, por aqui é o acesso ao closet, quarto de casal e o banheiro do loft. Aqui no quarto, assim como em todo o ambiente, a gente consegue perceber o diferencial do arquiteto, que é o trabalho que ele faz com a marcenaria, né? Ele tem a preocupação de desenhar toda a marcenaria, em todo detalhamento, que é uma forma de trazer exclusividade para os seus clientes. No caso aqui, como um elemento de exclusividade para esse ambiente, ele trouxe essas portas, que fechadas, funcionam como um painel e anteparo entre quarto e cozinha. Abertas, elas funcionam como elemento de integração entre todos os ambientes. E hoje é uma tendência, né? Essa integração, as casas sem muitas paredes, sem muitas divisões, né, Bruna? Sim, é uma forma de aproveitar espaço também, porque cada parede ocupa espaço dentro do apartamento. Então se você retira as paredes, você tem uma forma de aproveitar aquele espaço. Então no caso aqui, ele integra também a bancada da cozinha. Ele retira a mesa de jantar e integra o cooktop junto com o lava-louça e a mesa numa bancada só. Então ele cria esse elemento central na cozinha e resolve a cozinha toda num elemento só, né? Então fica bem bacana, porque aproveita bem o espaço. A arte do Espírito Santo também foi novamente lembrada nessa edição da Casa Cor. O artista plástico Rodrigo Dutra expôs as suas obras inspiradas em temas capixabas num ambiente refúgio do artista plástico. E na Casa Cor existe um ambiente que é uma réplica de um apartamento que será construído na Grande Vitória em pouco tempo, não é isso, Flávio? Isso mesmo. Fizemos um protótipo na Casa Cor, específico para o evento, com pequenas adaptações. Esse apartamento, essa planta na realidade, ela está com um apartamento de quatro quartos, aqui para o evento ficou em três, com pequenas adaptações, até mesmo para a questão de fluxo da Casa Cor. Mas é um empreendimento que será lançado no próximo ano, dois apartamentos de quatro quartos de frente para o mar e um três quartos de lateral, sendo que o terreno é de esquina. Então acabam todos os terrenos, todos os apartamentos com vista para o mar. E tudo privilegiado, né? Vista para o mar, de esquina. E o grande diferencial desse ambiente? Além da localização, que é o grande peso, grande importância em todo empreendimento, esse empreendimento está na mar da praia, O prédio conta com um lazer bem preparado, com spa, academia, piscina com previsão de aquecimento, área gourmet, churrasqueira, enfim, uma série de espaços que são para atender todo mundo. E o Ronald Carvalho já é amigo do Destaque Empresarial e marcando presença novamente no nosso programa e hoje na Casa Cor, né Ronald? É, hoje nós estamos aqui para ver o coquetel da Juliana Heisinger, lá no Cocktail Lounge Bar, que ela é uma super promotora de eventos aqui na casa. E para conhecer a casa, que eu acompanho há muitos anos, desde a Argentina, a antiga Casa Foa, que depois veio para o Brasil e virou Casa Cor, começou em São Paulo, espalhou hoje pelo Brasil inteiro. E era antigamente do João Nório, agora é da Abril, Abril Cultural. Então a gente gosta e acompanha há muitos anos, Priscila. E esse é o Ronald Carvalho, sempre dando uma lição para a gente, uma aula, Ronald. Um prazer sempre tê-lo em nosso programa. Exatamente. E olha, sempre com uma boa cara, porque é uma delícia ser entrevistado por ela. Muito obrigada, gentileza sua. Obrigado. E o Jader hoje marca a presença. Veio de Santa Catarina e tem várias obras premiadas. E hoje é destaque na Casa Cor 2016, aqui em Vitória, né Jader? Vitória está com uma representatividade bastante significativa dentro dos ambientes, mas nos últimos anos é uma coisa muito satisfatória que praticamente todas as Casas Cor do Brasil eu tenho uma atuação bastante contundente junto com todos os profissionais. E isso é uma coisa muito significante, satisfatória para mim como profissional, como designer de produtos, como arquiteto, como todos. Estar compartilhando meu ponto de vista com colegas, com pessoas que trabalham com o espaço, com a interpretação do modo de vida contemporâneo. Eu acho que é o que reflete muito aqui nesse espaço, porque uma Casa Cor é nada mais, nada menos que uma interpretação e um testemunho material do nosso tempo. É o que reverbera aquilo que somos hoje. Enfim, então, nossos utensílios, nossos objetos, fala quem somos. E nós estamos num ambiente Coquetel Lounge, que serviu até de inspiração para a nossa equipe gravar partes do programa. O que você quis dizer com esse ambiente? O que você projetou, Geraldo? Então, o ambiente é uma varanda, chama Coquetel Lounge, mas é um nome que não remete a nada, é um gazebo, é um local de repouso, um local de descanso, de encontro, né? Funciona muito bem para receber, para repousar, para conversar, bater papo com os amigos. Então, na volta e meia acontecem aqui algumas reuniões desse tipo, como está acontecendo hoje. E vocês vão visitar agora o elevador do Lobby Hotel Design. Eu estou aqui com um grande responsável, que inusitado, né, Ronaldo? Estamos no elevador. É, o elevador, são três elevadores, na realidade, do antigo Hotel Pôr do Sol. E eu fiz uma brincadeira, uma brincadeira séria, porque traz informação, traz conhecimento do Ekaute, que é o Alba Sir Ekaute, da invasão holandesa. Ele representou a tipologia brasileira, né, o negro, o índio, o cafuso, o mameluco, o mulato. No caso aqui, um caissara, um caçador caissara. E eu fiz essa brincadeira de colocar essas figuras dentro dos elevadores, porque elevador é uma coisa muito chata, né? Isso sempre é vidro, ou aço inox, enfim. Isso aqui traz um pouco essa ilustração com as paredes também, que eu fiz da coleção brasileira, da fauna e da flora brasileira. De forma que ficou um lugar interessante, assim, de você visitar e ter isso como elevador. Não, e trouxe o movimento mesmo, o dinamismo. Agora, Ronaldo, é a sua primeira participação aqui na Casa Cor. Você foi convidado, né? É excepcional. E aí o balanço, né? A gente está no fim da Casa Cor. Como é que foi essa participação? É, eu achei bacana porque aproxima o público, né? Eu faço um trabalho mais especializado, assim, mais específico, que são as questões das curadorias, das marcas, das curadorias especificamente, a museografia de exposições, museus e tal. E eu fiz uma coisa privilegiando as questões capixabas. Primeiro, sobre as nossas origens, que é essa questão da nossa brasilidade. Depois, eu trouxe móveis de design brasileiros, efetivamente. Trouxe o artesanato capixabas em sua excelência, que é um trabalho da Jaqueline Kiabai, que fez a curadoria comigo, e do Renato Imbroiz, que trabalha no Brasil inteiro. E que agrega valor ao artesanato. Então, a gente escolheu, de norte a sul do Espírito Santo, os grandes mestres, os grandes artesãos, que compõem essa grande estante, que eu coloquei atrás do balcão. E depois tem algumas curiosidades, né? De minha coleção de bichos de madeira, que eu trouxe de casa. Uma cadeira dos irmãos Campana, que eu tenho há 20 anos. A primeira da série, na realidade, a terceira cadeira ainda, que eles fizeram a mão. A cadeira vermelha. Enfim, eu trouxe um pouco dessa nossa raiz brasileira e um pouco das questões do Espírito Santo. Como artistas plásticos, como o fotógrafo Tom Boechat, Juliana Pessoa, que faz um trabalho lindo, dos Orixás. Ou seja, foi uma participação surpreendente, mesmo porque você valorizou a cultura brasileira e a cultura capixaba. Parabéns por essa participação. Obrigado. Obrigado pela participação, pelo convite de estar aqui. E aproveitem por vocês até o dia 8, que é a próxima terça-feira, aqui na Casa Cor. E vocês viram aí imagens belíssimas de ambientes maravilhosos, com profissionais super talentosos. Agora, tem uma em especial, que é uma das principais organizadoras e responsáveis pela Casa Cor 2016, e não só por ela, por todos os anos. Feliz, Rita, e o balanço da Casa Cor desse ano, dessa edição? Muito feliz. O resultado foi acima das minhas expectativas. O público gostou muito, prestigiou, tivemos um crescimento de público expressivo. E, principalmente, todos os profissionais satisfeitos com os resultados, fornecedores também. Então, nós estamos muito felizes. Eu estava aqui conversando com a Rita, hoje, por sinal, está um burburinho aqui. Vários colegas da imprensa, a imprensa de São Paulo, a imprensa de fora, vieram prestigiar, fotografar, filmar. Está um sucesso, né? Sucesso. E é importante que eles venham e se surpreendam. Foi o comentário nosso, ficamos muito surpresos positivamente. Então, nós estamos com três veículos, quatro veículos aqui de São Paulo, cobrindo o evento. Então, isso é importante, né? É muito importante. Além da nossa querida imprensa local, né? Que nos prestigia todos os meses, todos os anos. Então, eu fico muito feliz com o resultado. Agora, Rita, tem alguma coisa que marcou a Casa Cor nessa edição? Olha, eu acho que esse sucesso, assim, dos ambientes estarem muito bem preparados, com uma qualidade muito uniforme. Então, e ricos, majestoso, como algumas pessoas colocam. Isso foi marcante pelo âmbito de crise que o Brasil está vivendo. Então, acho que a gente mostrou que nós somos capazes, que o Capixab é capaz, que nós temos indústrias locais fortíssimas, com capacidade de competir em todo o cenário nacional. E agora é só aguardar a Casa Cor 2017, né, Rita? Exatamente. Em breve, eu pretendo anunciar o local da Casa Cor de 2017, que vai ser bastante icônico também e vai surpreender os capixabas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho